Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre esse caso envolvendo o aproveitamento do Cruzeiro, onde em todos os times da Série B o Cruzeiro está em primeiro lugar, tá? Em relação ao aproveitamento, que é uma notícia muito boa. Eu quero falar também com vocês sobre essa história de que os donos do Liverpool tinham interesse e procurou para uma possível aquisição da SAF do Cruzeiro no final do ano passado, que eu quero aqui trazer essa informação para vocês. Quero falar também sobre o Stênio, será que ele vai ser vendido até quando o Torino lá da Itália tem a opção de compra do jogador e quantos milhões seria que o Cruzeiro poderia receber pela venda em definitivo do atleta e também sobre o volante Matheus Galdezani, que assim, já teve passagens pelo Atlético Mineiro, pelo Curitiba, enfim, que está sendo especulado no Cruzeiro, será que poderia ser uma boa opção para esse ano? Mas só antes de começarmos o projeto aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal, estamos quase chegando a essa marca de 32 mil inscritos e 400, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas, que comentou no meu vídeo de hoje mais cedo, o primeiro é para o Erisson Alves, ele que é de Montes Claros, Minas Gerais, mais uma vez o Erisson foi um dos primeiros a comentar, valeu demais, e o outro é para o Ozanã, acho que é isso, Ozanã Ávila, ele que é lá de Divinópolis, Minas Gerais, valeu demais também, um salve para você, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair às 11h15, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas só antes de começarmos ter um recado muito importante para vocês, que é no caso da BR4Bet, Casa de Apostas Esportivas, patrocinador aqui do Cruzeiro News, que assim, está com algumas promoções bem interessantes para vocês, para apostar, por exemplo, nessa partida diante o Pouso Alegre amanhã, no domingo, né, que assim, o Cruzeiro jogando em casa tem uma boa chance de vencer, e caso você tenha aí uma grana sobrando para você fazer as suas apostas com responsabilidade, você depositando qualquer valor acima de R$20, você vai ganhar 100% de bônus nesse valor do seu primeiro depósito utilizando o link que está aparecendo aqui no QR Code ou do link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, se você depositou R$100, você vai ter R$200 de banca, se depositar ali R$50, você vai ter R$100 de banca para fazer suas apostas, que nesse final de semana está recheado, né, de partidas do futebol inglês, enfim, no futebol alemão, no futebol brasileiro com vários estaduais, e no jogo de amanhã, diante o Pouso Alegre também do Cruzeiro, para você fazer suas apostas na BR4Bet. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o aproveitamento do Cruzeiro, até aqui nessa temporada, onde o Cruzeiro é o líder em questão de aproveitamento, de acordo com o Globosport.com, em relação a todos os times da segunda divisão. O Cruzeiro hoje tem um aproveitamento de 73,33% dos seus pontos, sendo até aqui 10 partidas disputadas, 1 empate e outras apenas 2 derrotas no clássico, o que eu diria até que foi influência absurda, né, da arbitragem, senão o Cruzeiro era para estar invicto ainda nessa temporada de 2022. Além do Cruzeiro, estão no G4 dessa lista aí, que aparece entre os times que estão melhor, né, nesse início de Série B, dos times que estão na Série B, no caso, estão o Cruzeiro em primeiro lugar, com 73% de aproveitamento, o Brusque, que também está muito bem, no início estadual, 72,72% de aproveitamento, tem o Vasco, um pouco abaixo, com 63%, e o CSA, com 61,9% de aproveitamento. Vale lembrar que alguns outros times, como por exemplo, o Grêmio, o Bahia, que são outros candidatos diretos para o acesso, o esporte também, começaram até com a temporada bem mais assim, caíram demais de rendimento, e fora outros times, como por exemplo, o Grêmio, Novo Horizonte, que está com apenas 9% de aproveitamento, muito por conta de ele estar disputando o Campeonato Falista, né, que é muito mais difícil, o time que acabou de subir para a segunda divisão. Mas enfim, o que você está achando desse trabalho do Paulo Pesolano até aqui? Isso vai pegar pelos números, será que o Cruzeiro consegue ter um aproveitamento parecido na segunda divisão? Lembrando que para garantir o acesso, nos últimos anos, 63%, 64% de aproveitamento dos pontos, já tem garantido o acesso para vários times do futebol brasileiro, nesses últimos anos, então se o Cruzeiro conseguir essa média de 73%, tenho certeza que vai até mesmo ser campeão, que tomaram, né, que aconteça o Cruzeiro finalmente voltando para a Série A. Quero falar com vocês também sobre o caso envolvendo o Stênio, o jogador que está emprestado ao futebol do Torino, da Itália, que assim, o Globo Esporte trouxe uma notícia falando dessa reta final de empréstimo do jogador, e essa passagem pelo futebol italiano, e será que ele vai ser comprado em definitivo? Será que não? Que assim, no caso, o Torino que já pagou por esse empréstimo de uma temporada no futebol europeu de 600 mil reais, e tem a opção de comprar o jogador em definitivo por 11 milhões ou 2 milhões de euros até o dia 30 de junho, de acordo com o Globo Esporte.com. Vale lembrar que o Stênio está vivendo uma excelente fase por lá, tá? Ele não está jogando na equipe profissional, até porque o Stênio tem apenas 18 anos de idade, 19 agora, né, no caso, e assim, para você ter uma ideia, ele atua pelo time sub-19, que no caso, como se fosse um torneio de primavera, contra times também do futebol italiano sub-19, ele fez 17 jogos até aqui, 4 gols e 3 assistências, de acordo com o site Transfer Market, números excelentes, inclusive ele fez 2 gols na derrota de 4x3 para Juventus, no clássico, né, Juventus e Torino, o Stênio marcou 2 gols pela equipe sub-17, então mostra que ele está vivendo uma excelente fase por lá. Enfim, o valor, eu considero o valor até que alto para o futebol europeu, ainda mais por ser uma promessa, que ainda não jogou no time principal, mas quem sabe aí o Torino não toque pagar esses 2 milhões de euros, porque é um jogador que está indo bem por lá, então, se eles não quisessem comprar, sem dúvida estaria abrindo mão de um jogador que tem muito potencial, eu vejo que até mesmo se voltasse para o Cruzeiro, teria algumas oportunidades para jogar aqui na equipe principal, na reta final da Série B, ou, por exemplo, ser negociado novamente, dessa vez em definitivo, para um clube no exterior. É, ele que aqui pelo Cruzeiro, somando nas temporadas de 2020 e também em 2021, principalmente em 2020, que ele jogou com mais frequência, somou no total 18 partidas e uma assistência, não balançou as redes aqui no Cruzeiro, mas era um jogador que estava naquela época com seus 18 anos de idade, um atleta muito promissor, que eu gosto bastante, ponta aí bem rápido, veloz, bom chute também. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual você acha que seria melhor para o Cruzeiro, ter a volta do Stênio, ou ele ser negociado com o Torino da Itália, por esses 11 milhões de reais. Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. No último assunto desse vídeo, que eu quero falar com vocês, é a respeito do volante Matheus Galdezani, ele que, no caso, pertence à equipe da Inter de Limeira, pelo Paulistão, e que foi informado nessa última quinta-feira, que o Cruzeiro tem interesse na contratação do volante, ele que, no caso, tem 29 anos de idade, atua pela Inter de Limeira, como falei para vocês, e, assim, um jogador que já teve passagens, inclusive, pelo rival, o Atlético Mineiro, e surgiu no futebol paulista, e já teve passagens aí por alguns times, que eu quero comentar aqui com vocês, ele que teve o primeiro destaque mesmo, em cenário nacional, quando foi jogar no CRB, em 2016. 55 jogos, 7 gols marcados, depois foi jogar no Curitiba, inclusive, foi bem, teve uma passagem rápida pelo Atlético Mineiro, em 2018, com 24 jogos, um gol marcado e uma assistência, e, no último, no ano passado, jogou pelo Bahia, na reta final da Série A, fez 25 partidas e uma assistência. Acabou o contrato dele de empréstimo com o Bahia, e também o vínculo indefinitivo dele com o Curitiba, acertou com a Inter de Limeira, do Campeonato Paulista, até aqui tem tido números interessantes, 10 partidas e duas assistências, jogador que seria ali mais uma opção de volante, que, na minha opinião, o Cruzeiro não precisa de mais um volante não, tá? O Cruzeiro hoje já tem Felipe Machado, Pedro Castro, tem algumas outras opções ali, como o Felipe Machado, Pedro Castro, Adriano, então, já acho que já tem opções demais para esse setor, não vejo a necessidade de contratar mais um reforço, até porque o Nonoca saiu, o Lucas Ventura saiu essa semana, de empréstimo para o Havaí, justamente por não ter espaço aqui no Cruzeiro. Então, na minha opinião, é um bom jogador, mas será que compensaria mesmo trazer mais um atleta para uma posição que o Cruzeiro não está necessitado? O Cruzeiro hoje precisa mais de um ponta, de um atacante, do que necessariamente de um volante. O Matheus Galdezani, como falei para vocês, já possui seus 29 anos de idade. foi revelado pelo Desportivo Brasil, de São Paulo, teve passagens por, no caso, Paulista, Juventude, Rio Claro, Esporte, CRB, antes de chegar pelo Curitiba, onde ele ficou mais conhecido, inclusive tem um acesso na sua carreira, jogando pelo Curitiba, na temporada, de 2017, e também, em 2020. Mas, enfim, quero que deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Matheus Galdezani, se poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro ou não. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito dessa história de que os donos do Liverpool, que assim, tem interesse de comprar um time no futebol brasileiro, notícia lá do Nicola, e inclusive o Cruzeiro era um desses times que estavam na lista. Eu já trouxe para vocês aqui no final do ano passado, quando o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo, que alguns membros do Cruzeiro, conselheiros e tudo mais, disseram que possivelmente os donos do Cruzeiro seria o dono do Liverpool, que é uma agência especializada em compras de times no futebol mundial. Tem apenas o Liverpool de futebol, mas de esportes em geral tem o maior time, no caso de beisebol dos Estados Unidos, que é o Red Sox, e também um time de hockey gigantesco no futebol americano. Tem, inclusive, um dos seus principais acionistas, o jogador Lebron James, que é um dos maiores da história da NBA. Então, é um fundo muito conhecido e que, assim, tem interesse agora de comprar um time no futebol brasileiro. De acordo com o Nicola, e uma pessoa bem próxima dessas tratativas, os times que foram procurados até aqui no futebol brasileiro foram o Cruzeiro, o Fortaleza e também o Atlético Paranaense. Três times aí, no caso, o Cruzeiro e o Atlético já demonstrou interesse, de forma oficial, em virar uma SAF, o Fortaleza nem tanto, mas, sem dúvidas, vive um bom momento e, quem sabe, não pode se transformar em uma sociedade anônima nos próximos anos. Igual eu falei para vocês, tinha essa especulação de que o Ronaldo era... era quando ele comprou o Cruzeiro, né? No outro dia, eu até fiz um vídeo para vocês falando que tinha essa especulação dos donos do Liverpool que tinham interesse de comprar o clube, mas isso nunca havia sido confirmado em nenhuma fonte. Só agora, depois de mais de três meses, o Cruzeiro ter sido adquirido que teve essa notícia aí bem interessante que eu quis trazer aqui para vocês. Então, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, não porque tinha poucas opções no mercado dispostas a comprar o clube, até porque vários times que se transformaram em SAF, como, por exemplo, o Botafogo, o Vasco, todos eles tinham pessoas atrás que estavam demonstrando interesse já em comprar o Cruzeiro, justamente por ter sido um dos primeiros times do futebol brasileiro, né? A se transformar em uma SAF, a ter movimentos internos para essa aprovação do clube empresa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quero deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha a SP dessa história e você preferiria quem? O Ronaldo aí de dono do Cruzeiro? Os donos do Liverpool? Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, uma no vídeo de hoje de manhã onde eu falo sobre um meia que joga na Série A que foi especulado aqui no Cruzeiro, vai lá dar uma olhada, será que seria uma boa opção? Enfim, e outro também no vídeo de ontem de noite onde eu falo sobre mais de 18 milhões e 500 mil reais que a torcida do Cruzeiro já garantiu para o clube para essa próxima temporada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!